Beleza? Começando mais um vídeo top pra vocês e hoje rapaziada eu tô muito feliz quem me acompanha lá no Instagram sabe mais ou menos aí que eu postei uma fotinho que a gente vai fazer esse vídeo aí aqui mais uma mudança no Goleta rapaziada mudança de hoje eu vou apresentar para vocês aqui ó a gente vai fazer a instalação da alavanca de engate rápido no Goleta beleza vocês vão acompanhar com a gente fica até o final do vídeo que vai ser top beleza rapaziada lembrando se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aqui embaixo aquele like monstro para fortalecer o canal que o seu like ajuda muito aqui para fazer a divulgação do nosso canal beleza rapaziada se você curte nossos vídeos fica ligado aí que sempre tem vídeo novo todos os projetinhos eu tô mostrando para vocês então chega de enrolação e bora é nós vamos pegar a nossa caixinha de ferramenta aqui dentro de bagunça e vamos para o Goleta já estamos aqui dentro do Goleta e aqui galera aqui é bem fácil não tem segredo um de vocês é que o meu já tá faltando algumas coisas aqui ó um de vocês ele vai ter um parafuso provavelmente aqui certo e aqui ó é um uma porca 10 tá aí a gente vai pegar aqui a porquinha 10 essa daqui é 10 mas antes de tudo rapaziada a gente vai tirar aqui ó a manobra original só em desenrolar a gente vai tirar aqui ó a coifa beleza colocar aqui e agora a gente vai tirar esse parafusinho aqui ó essa porquinha bom eu já fiz a retirada tá bem sujo né a gente vai dar uma limpada aqui né depois vai tirar esses dois aqui ó esses dois essa porca né e esse parafusinho aqui ó 10 também tá beleza vou dar uma limpada aqui vou tirar eles e já volto aqui dois tem mais dois aqui ó beleza só você estirar bem bom rapaziada depois de tudo solto aqui já ó aí você pega essa eu já soltei aqui mas só você puxar ela que ela sai bem facinho tá tira essa parte certo aí aqui ó tem essa esse plástico aqui você tira ele eu acho que dá borracha certo tirou ele bom galera quando eu fui tirar aqui o meu como ele era muito velho ó infelizmente acabou acontecendo isso com essa bolinha aqui ó você partiu mas não tem problema porque a nova só já tem entendeu próxima a gente vai tirar ela daqui de dentro da limpeza passar uma graxinha né para poder colocar outra bom aqui com a alavanca já solta já ó a gente tira aqui ó ó ó ó e já era tirou agora só fazer o que aqui ó tá sujo vou dar uma limpada aqui já volto com vocês já azeada de uma limpada aqui mais ou menos ó tirar o grosso mesmo e já dei uma lixada aqui também, ó, nas pecinhas e agora a gente vai fazer o que, ó tirar esse parafuso aqui, tá vendo o parafuso original a gente vai tirar ele, tá bom pra poder retirar a alavanca galera, a alavanca original retirada e agora a gente vai fazer a montagem da alavanca nova a alavanca original bom rapaziada, aqui a gente já colocou, tá vendo é, agora a gente vai alinhar a base certinho aqui, ó alinhar ela, colocar os parafusos certinho aqui, alinhar ela meio chatinho de alinhar eu vou alinhar aqui e já volto com vocês, tá bom rapaziada, já encaixei um aqui, ó o próximo eu vou fazer o que? vou tentar já encaixar junto com o console já vamos ver se vai dar certo, né vou tentar encaixar aqui junto com o console pra ver se prende mas eu não sei se vai dar altura aqui no no forco vou tentar aqui e já volto com vocês bom rapaziada, consegui prender aqui, ó bonitinho depois eu vou ver se eu coloco um parafuso aqui, ó pra prender, né agora a gente vai encaixar aqui a manobra primeiro a gente pra ver se consegue colocar isso daqui, ó a gente vai ficar preso aqui, bonitinho pra gente coloco rapaziada top, top, top olha isso, ó vamos ver aqui, ó primeira segunda, terceira quarta quinta e ré olha isso que da hora vou ligar o carro aqui primeira é meu, ficou muito bom muito bom mesmo ó justinho, justinho, justinho parece ter outro carro tô zero, ó não vai que nem se mexe zerado primeira segunda terceira quarta quinta e ré top top gostei demais, rapaziada muito top lembrando, rapaziada se você curtiu o vídeo gostou do nosso conteúdo não esquece de dar aquele like monstro e fortalecer o nosso canal até o próximo vídeo falou, é nóis tchau 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 tchau